O que é seu? É da cozinha Não sei se você percebeu, mas os guardanapos não ficam mais naquela gaveta Ficam não? Não, ela colocou embaixo porque agora quase tem talher suficiente para mais uma gaveta Nossa, 42 pessoas, acabei de começar a live, pessoal Você está fazendo live? Acabei de fazer Ainda bem que eu não falei mais, Lito Tipo? Nada Mas eu estava falando sugar mama É verdade Gente, eu fui comigo, meu namorado, esqueceu a carteira, tive que pagar a conta Eu sou sugar baby agora Eu quero muito mostrar que você está frio Mostra de quê? Ó, minha amiga que está de viva, não sei como é que você está com essa vestida, está frio Estou aberto Eu vou ficar, está muito frio para mostrar o pé E a mão do Arthur está gelada Estou sentindo a meia que essa mão está gelada Eu saí para procurar a carteira Eu saí para procurar a carteira, que eu não achei Já faz um tempinho já Eu saí de várias vezes Por que vocês gostam de racionais? Vocês gostam de racionais? Nossa, bem linda, mãe Passa o live Não, a gente estava fazendo com o dedo É Olha, se não vocês fazerem massagem Mas além de gente pedindo um monte de coisa, não tem ninguém para conversar comigo na sua live Nem o moço da meia branca O moço da meia branca hoje vai ter que ficar com a meia preta É, comer não tem graça, sai da live, ué Os incomodados que se mudam, hein A live é minha, eu faço o que eu quiser Oxe, vai estar difícil a vida hoje Esquentar meu pé, ninguém quer, né? Eu quero Eu tenho outro que se sente no direito de ficar com ciúmes Meu Deus do céu Tá difícil E ninguém sai da live, tá todo mundo esperando tirar a meia Olha o baronês Tá na live, eles são Nossa, tem um negócio nesse dedinho que veio Olha, tem um Arthur que disse que poderia ser ele Poderia, mas vocês não agendam a sessão Inclusive vocês não aproveitam minha última viagem, essa de verdade Ninguém aproveita que eu tô, que eu vou viajar Ah, o outro falando que a minha meia tá chulazenta Coitado Tem chulé, amor? Cheira Que cheiro tem Se usasse essa meia, esse coturno todo dia, eu teria Ah, se eu usasse todo dia, eu não usarei Eu tenho um pouquinho de cheiro de hidratante E eu nem passei hoje, porque eu nem passei ontem pra dormir hidratante Não, eles sempre tem um cheirinho de hidratante Ah, todos os meus sapatos sempre tem um cheirinho de hidratante Tira só um pouquinho a meia Só um pouquinho? Nossa, já ficou frio já Gente, é quase um strip-tease de meia isso Lógico Nossa, que dedão comprido Ixi, tá cheio de pêlo da meia Ah, preta aqui Ela quer uma massagem também Não estraga Não deixa ela arranhar minha calça, amor Que essa calça é cara Yes, I do Gente, hoje a live do Poderia Ser Eu Já apareceu uns quatro falando aqui Poderia ser você, mas vocês não agiram se são? É isso que dá Será que você conhece esse pezinho? Eu acho que não conhece Eu acho que você passou só 48 horas grudado com a cara nele O meio de Criciúma Eu conheço esses pezinhos, parece Falou, não tem sessão esse fim de semana não, doido? Ele falou que ele vai à falência Foi eu, foi a louva, foi a friga Aí ele falou que foi mais uma Acho que é esse fim de semana que ele falou Dia 6 e 7, uma coisa assim Ele falou, amor, eu vou falir Olha só Eu tô no ponto de não ter uma só Uma o que? Com uma Ah, vai se fuder Você tem que fripar o tempo inteiro Coitado Minha filha, eu não tenho dom Porque eu não sou propriedade Eu não sou animal Quem tem dono é cachorro Quem tem dono é gato Não, cara, se não tivesse dono eu pegaria pra mim Acho que é assim, né? Vai virar tá fácil Você nem começa Fácil Vou nem comentar Yes, I say yes for the sessions Tá sem anel, sem nada Mas tornozor está tudo em cima da mesa Que eu coloquei com o turno Tá tudo aqui, ó Anel, cadê o anel? Tava aqui Tudo em cima da mesa Gente, olha que bonito meu quadro novo Que eu paguei 12 arô Olha Pra guardar rolhas Agora vocês tem que me dar vinhos Entendeu? Boa noite, sem maldade Mano, eu não quero saber se você tá com tesão Vocês são muito sem noção, gente Vocês pedem pra passar vergonha ao vivo Porque Ele falou uma vez É uma necessidade de levar um excomungo? Tinha o cara te chamando de cachorro aqui Ele falou O cachorro é você Porque a barulha é um gato Tá frio Aqui na Londres Pera o cachorro Aqui na Londres Tá frio pra cacete Acabei de voltar da rua Eu vou me enfiar num pijama E nunca mais eu vou sair de casa Na minha vida Também nem tem pra onde ir, né? Meu namorado trouxe carteira Se eu tiver que sair Eu tenho que pagar a conta E a gente vê o bebê Né? Tá vendo? Ai, eu vou te tirar Ocultar o vídeo ao vivo Esse cara eu queria muito chato Mas não se engane Sai cara Sai cara Sai o que? Sai cara Por que você fala baixinho Essas coisas? Nada, né? Ai, que horror Credo Você não tá escrevendo Nossa Que sortudo Tá Todo mundo morrer de inveja de você Você que não sabe Como você é sortudo Eu sei Mas sai cara Ai, não sai É o preço do fripé Mais fácil pagar a sessão Tá vendo? Aceita a dica dele Paga a sessão Que horror Que horror Ai, vem os gringos sem noção Speech face, please Ah, o louco do footjob Faz tempo que eu não apareci Os doidos retardados Do footjob na minha live Vou deixar ele até aqui Pra ele falar de novo Ai, meu Deus Nossa, nem coração Vocês tão mandando pra mim Vocês tão muito inúteis hoje Não conversa Não conversa Ai, gente Já saiu Vou deitar Daqui a pouco Eu vou ter que fazer janta Porque Não dá pra jantar fora Fica a dica Se quiser pagar Fica a dica Quem quiser pagar Uma pizza A gente tá aceitando Porque o golpe Porque eu levei o golpe De eu esquecer a carteira Hoje Oi, fitileca Oi, fitileca Ó, agora Tô mandando coração Só porque eu reclamei Nossa, eu coloquei Ai, desculpa Para mim Em cima Gente, vou Cuidar da vida Nossa, tá frio, hein Mulher do céu Tá um frio aqui Que tá um absurdo É tipo 10 graus Assim Ó o blusa Agora 7 Ainda bem que o meu apartamento É quentinho Mas Tá tenso Também Se não tivesse Eu já ia estar com calor Gente, eu vou Me enfiar no pijama Beijos Pra vocês Bom fim de semana